E aí meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem! O vídeo de hoje vai ser mais um suco verde. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. E lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. E se você não for inscrito ainda do canal, já se inscreve, deixa o seu like e mande para um amigo. E o primeiro passo dessa receita simples é a gente colocar a água no liquidificador. Aqui a gente tem a couve que já tá picada, mas pode ser a folha inteira. Vamos também descascar as nossas laranjas, que eu vou ensinar uma técnica bem fácil e prática. E retirar as sementes da maçã. Então, vem comigo de hoje. A couve eu já comprei assim porque eu fui lá na quitanda e só tinha desse jeito. Mas se você for fazer com a folha da couve inteira, você pode utilizar o talo também, sem maiores problemas. Beleza? A laranja a gente vai picar em quatro e vai retirar a casca. Vou mostrar como é simples. Muito simples, vamos fazer isso com todas as nossas laranjas. Isso aqui é uma técnica que se você quiser até chupar uma laranja assim, é muito fácil. Faz aqui porque se você espremer, já espreme dentro do suco. Alô! É isso. Bom, agora a gente vai retirar a semente da nossa maçã. Não precisa descascar porque a gente já vai coar, então não tem necessidade. Esse suco eu não vou adoçar, por ele ser um suco verde. Mas você pode adoçar com mel ou um pouco de açúcar mascavo, demerara, aí fica a seu critério. Vamos bater e coar essa delícia. Lembrando sempre, se for coar, vai devagar, aos poucos e sem pressionar muito com a colher. Eu não sou uma pessoa que sou acostumado a tomar suco verde. Se você é, comenta aqui embaixo. Eu sou o time suco verde. Eu sou o time suco verde. Terminamos de coar. Agora a gente vai provar esse suco. Você vai filmar eu colocando aqui? Não. Agora é a hora da verdade. Tomável. A maçã traz um gostinho doce e a laranja vem com aquele ácido e a couve traz a cor e as propriedades da couve. Mas o gosto é mais para maçã com um toque de laranja. Muito bom. Super recomendo. Além disso, você pode fazer para colocar aí no seu restaurante fit. Você pode fazer para você vender de litro. Só que o único problema disso aqui é que a laranja, ela perde as propriedades dentro de 30 minutos. Então aí você vai ter que ver a sua logística. E é esse o vídeo de hoje. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever em nosso canal. Além disso, segue a gente no Instagram, arroba Cozinha da Zoeira. E se você gosta da receita só com as mãozinhas, segue a gente lá no Facebook, que a gente posta o vídeo dessa forma. E fora isso, vem comigo!